O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Delirium 7. Mas na moral mesmo, recorde de Saulo Minim na mesma live, sem dúvida nenhuma. Record de M9, quer dizer. Record de M9 Gamma Doppler na Saulo Minim em uma live. Saulo, a sua outra caixa era tão boa. Pô, vamos abrir ela então. Ela ainda está lá, pô. Aí. 52 dólares. E fica tirando onda com ela? Eu vou abrir essa porra mesmo, irmão. Ah, vocês estão tirando onda com a minha caixa velha? Cupom CALVO. 100 dólares. Vai virar 130. Pô, vocês estão tirando onda. Cupom CALVO 30%. Não, não, não. Não vou deixar vocês ficarem tirando onda com a minha cara, não. Não, essa caixa é uma bosta. Bosta o quê, irmão? É verdade. Era dois sorteios de 150, depositei 100. Mas calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou depositar 50. É só mostrar para a galera aqui. 53 dólares. 12,92%. 1, 2, 3, 4, 5. Chupa. 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 Fala. Fala dela. Fala dela. É a caixa saula antiga. Não joga ela para a bosta, não. Ela não pode ser ótima. Ela realmente não é ótima, mas ela não é uma bosta também, não. Ela não é uma bosta. Respeita. E pera aí que eu tenho que depositar 50 doll aqui para ele. Era 150, depositei 100. Continua sendo uma bosta. Só deu sorte. Ai, caralho. Aqui já forramos uma alpe de 20 doll para ele. E uma faca Shadow Slaughter. Mas tem 86 doll aqui ainda. Já forramos na saula antiga. Agora vamos na saulo nova, né? Saulo mini. Olha, era outra faca lá. Era só noitificado, viu? Olha, era outra faca lá na saulo old, pô. Aí, tá vendo? E essa é a minha saula antiga, velho. É meio que minha caixa secreta, né? Muitos nem sabiam que ela existia. A gente nunca abre ela na truque. Ela é meio que minha caixa secreta. Ah, então paga mais uma faca aqui. É faca na saulo mini. É faca na saulo nova. É faca na saulo mini. É faca na saulo nova. É cupom calvo. É caixa saulo. Chama. Tá escrito na parede, porra. Rei do profite, caralho. Tem que respeitar. Agora, irmão. Pega a cabeça. Nossa, que beitada. Nossa, que beitada. Então paga. Pô, mano, é meus planos era vender ela. Meus planos era vender ela e abrir mais uma saulo old, pô. Só que eu acho que eu não vou fazer isso, não. Me arrependi. Eu vou pegar ela pra ele, velho. Ela é da hora pra caralho, essa M4. Não, não. Não vou fazer isso, não. Vou fazer isso, não. Vou pegar pra ele. Vou pegar pra ele essa M4. É da hora pra porra. Pega uma luva pra ele, só ali. Não, calma aí. Deixa eu fazer de novo. Paga. Se eu ganhar mais uma, eu vendo. Vendo porra nenhuma, você vai ficar com duas isquinhas aí de 50 doll, porra. Tomar no cu, cara. Vou vender, vender bosta nenhuma. Toma. Vendo nada. Enganei o Cessigo Net. Vendo nada. Paga mais uma, então. Que aí se vier mais uma, eu vendo. Se vier mais uma, eu vendo. Se vier mais uma, eu vendo. E abre mais uma sala. Aí, aí ia ser fumo lá, pô. Ia ser fumo lá. Eu não fiz sacanagem com o Cessigo Net. Ele tava tentando me ludibriar, pô. Falei, porra, se eu ganhar, eu vou lá. Aí ele já pensou, porra, vai ganhar e vai me devolver lá. Eu ganhei, ludibriei e, tipo, ludibriei quem ia me ludibriar. Justo, irmão. Última tentativa aqui nela. Já é. Pô, irmão, que profitaço, hein. A USP veio StatTrack. Se eu enxupou algum nível no passe dele. Aí ganhamos skins para trade-up e um retorno no tempo de uma caixa de até 52 dólares. Aí, se você quiser usar aí. Se você depositar, você pode abrir uma caixa de até 52 dólares. E se você não gostar do que veio, você retorna no tempo. 13 dólares no contrato, na moral, hein. Ó, não tem nenhum item aqui. Só que no contrato, o passe deu. O passe deu um contrato de 13 dólares pra ele aí. Aí, uma M4 de 10 dólares. Bolso também. Bolso, bolso, bolso. Aqui, a gente tá taxando o CS Gonete até outras horas, irmão. Pô, que bolso. Vamos ver aqui quanto que a gente profitou pra ele, então. A começar é por essa Mac Indústria. 329 reais. Mais a Alpsan Leo Field Tested. 122 reais. Mais essa Shadow Free Hand, que vai vir Field Tested. Que vale 660 reais. Mais essa M4 Decimator Field Tested. 63 reais. Mais uma faca Slauter. Mil reais. Mais a USP. 290 reais. 2.464 reais. 444 dólares. Irmão, parabéns. Espero que você tenha gostado muito. E muitos não conheciam, né? Muitos não conheciam. Essa caixa Saulo. É uma caixa que a gente tem aqui no site há muito tempo. Porra, foi uma época que eu gostava muito de pegar skin Casey Hardenage. Então, é uma caixa na temática Casey Hardenage. Só que ela não é uma caixa mini. Então, ela é uma caixa cara. Ela tem 24% de chance de profit. Pra estourar mesmo, tem 13% de chance de vir o dobro do preço da caixa, que são as facas. Só que, tipo, é 52 dólares. Ela é mais cara. É bem mais cara. Só que muita gente aí fica falando besteira, falando que ela é ruim. Mas ela tem seu valor, velho. Inclusive, ficavam apelidando ela de caixa 5-7. Sacanagem. Tamo junto. Caixa Saulo. Tamo junto. Vai ficando esquecida. CSGO.net. Cupou o calvo. 30% de bônus. Parabéns aí. Meu querido Delirium. Que levou aí todos esses prêmios. Tá jogando PUBG. Fecha essa bosta. Joga CS, irmão. Chama no profit. Tamo junto. CSGO.net. Tchau. E aí